Vê o sorriso de luz das estrelas no céu E vem ouvir o sussurro de preces do mar Tudo recorda teu doce amor O teu olhar lanche luz pelo ar É, vem maior que o mar A noite sem fim A se aproximar E eu irei sozinho Sem o teu carinho Sem o teu olhar Vê o sorriso de luz das estrelas no céu E vem ouvir o sussurro de preces do mar Tudo recorda meu doce amor O teu olhar lanche luz pelo ar É, vem maior que o mar A noite sem fim A se aproximar E eu irei sozinho Sem o teu carinho Sem o teu olhar A noite sem fim A noite sem fim A noite sem fim A noite sem fim